Eu acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente ministro relator, inclusive no ponto em que Sua Excelência profere juízo absolutório de Antônio Lamas. Isso. Eu absolvi não apenas o Andando Lamas, mas também o Emerson Palmieri. O Emerson Palmieri, exatamente. De algumas imputações. Eu anotei aqui, são tantos papéis. Sim, então eu acompanho o eminente relator, Sr. Presidente, de modo integral no voto que Sua Excelência profere, essencialmente, tanto na parte em que Sua Excelência formulou juízo condenatório, como naquela em que proferiu juízo absolutório. Portanto, o meu voto coincide com os votos dos eminentes ministros relator e Luiz Fux.